Fala aí galera, aqui é o Cidadão X, bom, já cansei de repetir para vocês que eu tenho outros assuntos importantes para abordar aqui, mas nesse momento, eu acho que qualquer assunto que não gire em órbita da tragédia chamada pandemia de coronavírus, de covid-19, eu acho que é um assunto superficial, é um assunto diverso que não tem tanta importância, não merece tanta prioridade nesse momento, se bem que se você for um pouquinho só inteligente, você consegue facilmente juntar ou relacionar qualquer outro assunto da nossa realidade hoje com o coronavírus, tudo tem algum tipo de relação, ainda que seja uma situação ou um evento paralelo, por exemplo, a questão do governo, a gente faz críticas quanto a questão econômica do governo, a postura omissiva e homicida desse governo Bolsonaro, as políticas públicas, os conflitos que vão sendo causados na população, gente que está preocupado em voltar à normalidade, que seja inclusive através de uma vacina, gente que defende as medidas de contenção do coronavírus, distanciamento social, uso de máscara, isolamento, até lockdown, e uma galera, uma massa aí que quer ter razão em dizer que segue o jogo, vamos para a rua, vamos protestar, a galera está indo à rua pedir intervenção militar, pedir AI-5, para quem, cara? Para ter o direito, com intervenção militar, a não ter direitos, inclusive de protestar? É esse o protesto, a razão dele? Não faz sentido, eu confesso para vocês que me irrita, me desanima um pouco, a gente não conseguiu fugir disso, eu já falei, eu queria estar falando de outras coisas, tem muita coisa para estar revelando, alertando, observando e destacando para vocês, só que eu não consigo sair disso, até os assuntos em paralelo, em destaque hoje, na nossa sociedade, tem relação, ou pelo menos devem ter relação com a pandemia ou com o governo Bolsonaro, que para mim hoje é uma coisa só, parece que o governo Bolsonaro patrocina, usa a pandemia como uma ferramenta eficaz da sua política genocida, está na moda hoje chamar o Bolsonaro de genocida, está todo mundo fazendo isso nas redes sociais, criticando, estava em alta no termo topics, Bolsonaro genocida, por quê? Porque ele não gosta, primeiramente isso, ele não gosta de ser chamado de genocida, o Bolsonaro ele fica com aquela ideia, de todo político que gosta de marketing, que precisa autopromover a sua imagem, ele tem aquela ideia de que se colar essa marca de genocida na imagem dele, ele nunca mais ganha nada, mas nem para sírdico do condomínio, ele tem essa ideia, ele tem essa preocupação, isso é uma prioridade para o Bolsonaro, preservar a imagem dele, para conseguir se beneficiar disso, muita gente vive disso, graças às minhas convicções, eu não preciso disso, tanto é que eu prefiro continuar anônimo, o anonimato me garante uma certa liberdade, me garante algum tipo de segurança, e garante para você aí que eu não estou te explorando, não estou autopromovendo a minha imagem para gerar algum benefício depois, mas um político do tipo do Bolsonaro, que não tem projetos, não tem convicções, não tem um legado decente para a nossa sociedade, ele vive de autopreservar e autopromover a sua imagem, então se você cola a palavra, o termo genocida, como uma coisa marcada no Bolsonaro, ele nunca mais vai se livrar disso, no exterior, na história do Brasil, ele vai ficar marcado como isso, então ele está fazendo de tudo, ele está desesperado, preocupado com isso, ele podia estar preocupado com várias outras coisas, a situação econômica do Brasil, a pandemia, as questões sociais, o projeto de governo que ele não tem, a bagunça que está, a imagem do Brasil perante o mundo, o Brasil hoje é fonte de piada, é fonte de preconceito no restante do mundo, é uma vergonha esse governo Bolsonaro, só o gado que ainda não enxerga isso, apoia na verdade isso, ele podia estar preocupado com várias outras coisas, mas ele está preocupado com a sua imagem, e aí como consequência disso, algumas celebridades, alguns digital influentes, influencers, influenciadores de massa, começaram a falar sobre isso, mas não na ideia de marcar o Bolsonaro, como eu estou dizendo para vocês, é só um termo que explica o significado da conduta do Bolsonaro na pandemia, ele é um genocida, se você procurar aí no Google, no seu celular aí, ou no seu computador, não sei onde você está vendo esse vídeo, o termo genocida, resumindo basicamente, é um governo que promove, ou até tenta inclusive, promover o extermínio em massa de um determinado grupo de pessoas, grupos que se identificam, seja por etnia, por religião, por nacionalidade, ou outra identificação qualquer, é um cara que quer exterminar esse tipo de grupo por questões, pessoas, talvez até pessoais, ou políticas de governo, ou uma conspiração oculta, é algum tipo de objetivo oculto dele, não sei, mas a ação em si é isso, genocídio é isso, e o genocida é quem pratica o genocídio, esse governo Bolsonaro é genocida, e se o líder máximo desse governo é o próprio Bolsonaro, o Bolsonaro é um genocida, qual que foi a coisa que marcou, então, essa palavra genocida em Bolsonaro, e virou destaque esses dias? Aquele Felipe Neto, não gosto do Felipe Neto, gostava do Felipe Neto na origem dele, como produtor de conteúdo, onde ele tinha aquele não faz sentido, ele fazia alguns comentários, destacava algumas coisas, que eu achava interessante, até engraçado, depois ele começou a promover só conteúdo superficial, conteúdo fútil, que é o que dá grana para ele, é o que se encaixa no perfil das prostitutas da plataforma, coisa que não oferece nenhum tipo de vantagem para a sociedade, não agrega nada para a sociedade, eu acho que um cara que adquire o imposto que ele tem, o status que ele tem na sociedade hoje, ele tem responsabilidades, seja por bem ou por mal, tem gente que tem responsabilidade em ter eleito esse governo Bolsonaro, tem gente que tem responsabilidade pelo status que ocupa, a posição em que se encontra, de falar, de criticar esse governo, porque ele consegue influenciar outras pessoas, ele consegue alcançar outras pessoas, as próprias pessoas, a própria população, o público deu esse poder a ele, deu esse status a ele, deu essa importância, ele tem que retribuir isso ao seu público dessa forma, tem que ter responsabilidade sim, cara, e nesse caso eu acho que o Felipe Neto achou muito a desejar nesses últimos anos, como em qualquer modinha desse influenciador digital que existe na plataforma aqui, ele começou a ir na modinha também, do público, vou falar o que o público quer escutar, teve a modinha Bolsonaro, teve a modinha antes disso, antes PT, corruptos começando pela Dilma, mas que a gente continue na luta pela queda dos demais, isso é o que eu penso sobre o dia de hoje e sobre a importância histórica do impeachment para o Brasil. Gente, esquerda, teve a modinha neoliberal de direita, ele participou de tudo isso, é agora que está vendo essa desgraça, inclusive vincular a sua imagem, tudo isso que aconteceu com o Brasil desde o golpe na Dilma até agora, pega mal, porque a galera aqui está sofrendo, a galera vê a realidade aqui, a massa entende o que está certo e o que está errado. E eles também conseguem enxergar, identificar, interpretar quem participou dessa merda, quem ajudou nessa merda aí. E aí tem muita gente que depende do público e que não quer mais vincular a sua imagem ao que fez no passado, Rede Globo, Felipe Neto, Nando Moura, e aí tem uma lista interminável deles. Eu errei muito no passado, aprendi com esses erros, mas eu não tenho a menor dúvida que naquele momento, no momento do impeachment, no momento do que nós podemos chamar de golpe, a minha colaboração, sem dúvida, ela existiu. E, sem dúvida, ela foi utilizada da maneira errada, equivocada, por falta de estudo, por falta de... Então sim, que caiam os corruptos, começando pela Dilma. No momento do impeachment, no momento do que nós podemos chamar de golpe... Então sim, que caiam os corruptos, começando pela Dilma. No momento do que nós podemos chamar de golpe... Ah, mas eu estou arrependido, estou fazendo o certo agora, mas fez errado no passado. Ajudou esse movimento neofascista a chegar no poder. Tem responsabilidade nisso também. Mas tem gente que quer dar uma aliviada, por exemplo, para o Felipe Neto, que hoje ele critica o governo. Bom, é fácil criticar o governo. É mais fácil ainda para ele, que vive de modinha, né? Mas o Felipe Neto, deixando tudo isso para lá, é só uma opinião, umas observações minhas. O Felipe Neto falou, afirmou, colocou em algum tipo de rede social que o Bolsonaro é um genocida. E aí o Bolsonaro tem aquele, além do gabinete do ódio, que é um movimento de rede social aí, com muito zumbi, muito robô também, bancando os zumbis, alimentando esse gadoduto. Porque o gadoduto alimenta o gado. E tem gente que produz o material para alimentar o gadoduto, para distribuir para o gado. E aí vem o gabinete do ódio, famoso aí no governo Bolsonaro. É a galera que produz fake news, é a galera que distribui reputações, é a galera que fica aí em massa, criticando esse para beneficiar aquele. E produzem posts, e produzem frases, e produzem fake news à vontade. É isso, é o que você vê nas redes sociais hoje, o gabinete do ódio é isso. E manipula a massa, não se engane não. Não subestime os caras. Manipula a massa de uma maneira absurda, bizarra. Faz pobre ser de direita. Pobre defender direito da elite. Pobre defender perda de direitos. É, o negócio é pesado, cara. Empria isso nas pessoas. Eu sei que é falta de capacidade intelectual ou mental, é não perceber uma manipulação a esse ponto. A galera segue a programação, é um bando de robô. Entenda como você quiser, robôs, ungir, gato, pato, coxinha, é tudo a mesma coisa. E eles fazem isso no gabinete do ódio. E o Bolsonaro usou o gabinete do ódio, sempre usa quando se sente ameaçado. E começaram a campanha contra o Felipe Neto, não de agora. Desde quando o Felipe Neto começou a dedicar o governo, e eles entendem que o Felipe Neto se torna, sim, um inimigo, por ser uma ameaça proporcional ao governo. Tem um alcance, tem um público dele, o Felipe Neto. Se ele começa a falar, muita gente escuta. Gente que até acha chato esses assuntos, que prefere ficar neutro, de longe, destacado. De repente está assistindo um vídeo fútil do Felipe Neto, ali para se entorpecer, e... Porra, o Felipe Neto, isso, referência, ele destaca, aumenta o alcance dele, tá? Aí vem lá um comentário crítico do Felipe Neto contra o governo. Bom, o governo se movimentou contra o Felipe Neto, não é a primeira vez. Eles vão fazer isso, assassinar a reputação, acionar a máquina do Estado contra... Hoje eles são Estado, governo Bolsonaro é Estado. Então ele aciona a máquina, o seu corpo jurídico, a grana preta que eles têm para movimentar processos, juízes, delegados, policiais, promotoria, eles acionam quem eles têm que acionar, a Polícia Federal, a PIN, a FIA, eles acionam quem tem que acionar, para pegar os alvos deles. E eles vão gastar para isso. E nesse caso, parece que o parluxo, ou, não tenho certeza, alguém ligado ao gabinete do ódio, além de tentar atacar, ou ficar sistematicamente atacando o Felipe Neto para tirar a sua credibilidade e intimidar ele, no caso das suas críticas, para tentar neutralizar, criaram mais um mecanismo de intimidação. Arrumaram um processo contra o Felipe Neto. Não é a primeira vez. Usar o sistema contra quem ameaça eles é padrão dos caras, tá? E aí os caras criaram um processo contra o Felipe Neto por ele ter chamado o Bolsonaro de genocida. Ele é um cara de alcance, de massa, tem muita repercussão em suas palavras. Então, chamou a atenção do governo, o governo se mobilizou com essa nova estratégia, com essa ferramenta. Usar a justiça, que é elitista, que é aristocrática, e que é muito fácil ser influenciada por questão de dinheiro, e o governo tem dinheiro. Então, é fácil. Você movimentar o Ministério Público, um delegado, um investigador, um policial federal, é fácil você movimentar essa galera aí, essa ferramenta, essa mecânica do sistema, contra um alvo. E aí estão acusando o Felipe Neto de ameaçar a segurança nacional, por chamar o Bolsonaro de genocida. Ameaçar a segurança nacional. Cara, quem ameaça a segurança nacional é o Bolsonaro, é oferecendo cloroquina pra massa. Isso eu considero uma ameaça à segurança nacional, porque é uma ameaça a toda a estrutura de poder, porque uma hora a população vai começar a morrer em massa e vai se revoltar. Eu sempre digo, cloroquina mata. Além de criar aquela questão da falsa segurança, de que tem um remédio, que tem uma cura, inclusive tem uma química preventiva, que se você tomar cloroquina, nem um coronavírus você vai pegar. Além de criar essa falsa segurança e acabar forçando a exposição das pessoas e aumentando a taxa de contágio, ela é um veneno quando usada de forma incorreta pelas pessoas. A cloroquina atinge, por exemplo, o sistema circulatório, além do sistema nervoso. Se atinge o sistema circulatório e o coronavírus também explora esse sistema circulatório, o que você acha que vai acontecer? Cloroquina deixa as pessoas cegas, deixa as pessoas com problema nervoso e cloroquina é demais, afeta o coração. O coronavírus também. Então você potencializa. Ao invés de curar, você potencializa a ação do coronavírus para quem toma cloroquina. É um risco real, cara. Isso sim é uma ameaça à segurança nacional. Mas, cada um com a sua interpretação. E aí interpretaram que o Felipe Neto é uma ameaça à segurança nacional porque chamou o Bolsonaro de genocida. Mas não é. Qual que é a ideia do governo hoje? Não é exterminar em massa a população, principalmente a população pobre? Pois é, cara. Eu vejo dessa forma. É um grupo de pessoas. Um grupo de pobres. É a grande maioria, é verdade. Mas é um grupo de pessoas. Vamos matar essas pessoas. Seja por omissão de política pública, investimento na saúde, reconhecimento da gravidade da pandemia, adotar incentivo às medidas de contenção para diminuir o estrago feito pelo coronavírus, tentar compensar as perdas do Estado com investimento público. Tem um monte de coisa que o governo deveria estar fazendo. Ai, mas o lockdown prejudica a economia. Por isso o governo se diz contra e induz a massa também a ser contra, principalmente os patrões. Então, se você não se ligou ainda, o governo deveria sustentar um lockdown, um isolamento social mais rigoroso para conter a pandemia. Deveria bancar isso com a grana que eles ganham lá. Ao invés de ir contra, porque está... Eu tenho prioridade da economia, economia, o trabalhador, nada. Eles deveriam sustentar o desempregado com o auxílio, sem nada em troca, porque o dinheiro é nosso. É obrigação deles nos pagar. Deveria sustentar o desempregado, sustentar, inclusive, o trabalhador que está sem condições hoje e sustentar também. Dar um reforço para essa galera. Dar um paro para quem está desamparado. Ajudar, inclusive, os pequenos comerciantes. Tira dos grandes centros comerciais, dos grandes empresários, dos grandes patrões, das grandes fortunas. Tira dinheiro desses caras. Força esses caras a ajudar a população. O pequeno comerciário aqui que vocês tanto falam está sendo sacrificado, eu reconheço isso. Ele deveria também estar sendo sustentado pelo governo, cara. Se liga. Tem várias medidas. Dar um auxílio para o empresário, isentar o cara de impostos, um projeto financeiro para ajudar o cara a pagar suas contas atrasadas, financiamento público. Tem muita coisa que poderia estar fazendo, mas não. O governo é contra as medidas de isolamento para facilitar, alcançar o seu objetivo que é matar uma boa parte da população que para eles é descartável. Porque diz que é economia, economia. Economia, cara. Tem gente que ainda acha se não está certo e legítimo reclamar por questão de lockdown prejudicar a população, prejudicar a economia. O governo tinha que sustentar essa merda dessa economia. Está uma bosta a economia. Hoje o governo tinha que ajudar essa galera. O governo deveria sustentar essa galera. Mas o que ele faz? Ele corta o auxílio emergencial como se fosse um favor que ele estava fazendo da população. Ele corta o auxílio emergencial. Agora ele promove um novo auxílio naquela chantagem populista e faz um monte de... Sei lá, cara. É um apocalipse político o que ele está fazendo contra a gestão pública, congelando salário de funcionários públicos, inclusive de gente da saúde que está lá na linha de frente batendo lá, por até, sei lá, 15 anos, cara. Congelou o salário da galera que já estava sem reposição, sem aumento, há 6, 7 anos. Congelou esse salário por mais 15 para dar 3 parcelinhas de 250 para os desesperados. Não, não é assim, não, cara. Tem que dar um sustento digno para essa galera. E não há troco de nada numa chantagem de um esquema desse, um golpe desse. Porque é um golpe. A PEC emergencial foi um golpe que eles deram. Vai tirar dinheiro da ciência e tecnologia, vai tirar dinheiro de investimento na educação, na cultura, na saúde, e vai massacrar, vai sacrificar os funcionários públicos que estão aí. Eu estou falando de um funcionário público que trabalha. Não daqueles vagabundos lá no Congresso. Vai massacrar esses funcionários públicos essa PEC. Tudo porque eu estou dando 250 reais para uma galera aí. 250 reais não dá nada, cara. Olha o preço da gasolina, olha o preço do dólar, olha o preço do gás, olha o preço da comida no supermercado. Não dá para nada 250 reais por mês. Paga nenhum aluguel. Nem passa perto. Eu fico pensando, porra, mano, os caras estão fazendo ao contrário do que deveriam fazer. Então os caras são homicidas. Na verdade, genocidas, porque não é só uma ou outra pessoa que eles estão matando. Eles estão matando milhares. Eram quase 3 mil em 24 horas. Estão chegando perto dos 280 mil se não já ultrapassamos. E rumo aos 300 mil, na verdade, eu tenho certeza que a gente já está beirando lá a casa de milhão. Eu tenho, eu tenho essa convicção, eu tenho essa crença em mim. Os números são manipulados para baixo. Então é um governo genocida. É um governo genocida quando oferece cloroquina e ver medicina para a galera. Cria uma falsa segurança, intoxica a galera, potencializa a gravidade da pandemia. É um governo genocida, por omissão, quando você simplesmente não faz nada. Está lá fazendo arminha e tal, promovendo aglomerações, protestos, incentivando a galera a ir contra as medidas de contenção. É! É um governo genocida por ação e por omissão. Então o Bolsonaro é genocida. Mas qual que é a verdade por trás desse processo contra o Felipe Neto? Para resumir o vídeo aqui para vocês que já deve estar extenso. A ideia por trás é o seguinte, o Felipe Neto tem dinheiro para responder um processo desse. Tanto faz o Felipe Neto. Coloca lá um corpo de advogados e deixa o pau comer. Não vai dar nada para o Felipe Neto. Nada. No máximo dá uma multinha de 10 mil reais. Isso é troco de pão, troco de bala para o Felipe Neto. Ele vai gastar muito mais com advogado e também não vai gastar tanto assim porque pela proporção de grana que ele tem faz diferença. Mas é o seguinte, olha só, o governo tentou intimidar o Felipe Neto com a questão de um processo desse? Não. O governo tem que intimidar você, tem que intimidar eu e chamá-lo de genocida e prejudicar a imagem deles. Porque eu não tenho dinheiro para bancar um corpo de advogados para responder um processo desse. você não tem. Ninguém aqui na massa tem essa grana aí. A gente morre de medo de levar um processo por alguma coisa que a gente fala, por mais certo, por mais direito que a gente tenha, a gente morre de medo. Os caras têm grana para movimentar um processo ainda com base em falsidades, em hipocrisia, em coisas antiéticas, imorais. Se dane, a grana paga lá o advogado, paga lá o promotor, paga o juiz. Você não tem essa grana e eu não tenho. Então a ideia dele é intimidar a massa. Entenda isso. O Felipe Neto tem dinheiro para responder um processo. Você não. O que eles querem mostrar com isso é pela repercussão do caso, até o Felipe Neto foi processado. Quem é você sem um real no bolso para chamar o governo de genocida e se arriscar a ser processado? A ideia é censura de massa. O Felipe Neto Obrigado.